Oi pessoal, tudo bem? Acredito que se você chegou nesse vídeo e você queira mais informações sobre o Islingota, se ele realmente funciona, se vale a pena, se é bom, se ele vai de uma vez por todas te ajudar a eliminar os quilinhos que você tá tentando de tudo quanto é jeito e não consegue, já fez as dietas mais malucas, né, dieta da sopa, dieta low carb, dieta disso, daquilo, e fica naquele efeito rebote, quando faz essa dieta maluca, emagrece, aí depois dá uma semana, já engorda tudo de novo, e muitas vezes engorda até mais, né, do que tava antes. Então, eu vou te passar todas as informações aqui sobre esse produto, se ele é ou não pra você, alguns alertas, dicas, informações, tudo que você precisa saber sobre esse produto, eu vou te contar aqui nesse vídeo. E antes de mais nada, um alerta importantíssimo. Gente, vamos lá, é a nossa saúde que tá em risco aqui, né, então vamos tomar muito cuidado com o site que a gente vai tá comprando o Islingota, tá? Ele é vendido somente no site oficial, então pra você conseguir garantir aí que você vai receber um produto 100% original, não vai tá colocando a sua saúde em risco, é extremamente essencial que você compre no site oficial, tá? Assim você não corre nenhum tipo de risco, enfim, recebe o produto certinho aí na sua casa, consegue focar no seu tratamento e conseguir os resultados, beleza? É, pensando na sua saúde, na sua segurança, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e nos comentários pra você não cair em nenhum tipo de golpe. E o que que é o Islingota? Gente, o Islingota, ele é um suplemento 100% natural, tá? Ele é um novo tratamento aí, avançado, muito poderoso, que vai te ajudar aí a acelerar a sua perda de peso, acelerando, né, o seu metabolismo, aquele efeito barriga chapada, ele vai acelerar o seu metabolismo, então ele vai acelerar aí a queima de gordura localizada, principalmente aquela gordura abdominal, vai regular o seu intestino, aquela retenção de líquido, sabe? Aquela sensação que dá de inchaço, vai também diminuir o apetite, aquela compulsão por doce, que muitas vezes a gente come por ansiedade, por compulsão, então ele vai te ajudar, vai cuidando aí de cada detalhe pra te auxiliar realmente nessa perda de peso que você precisa. E o Islingota, ele é o único com extrato de semente de laranja, então ele vai combinado aí com vitamina D3, vitamina E, ômega 6, ômega 3, ômega 9 e diversas outras vitaminas, diferente aí de todos os outros produtos disponíveis no mercado. Ele foi desenvolvido, gente, por pesquisadores americanos. E o Islingota vem fazendo muito sucesso, acredito eu, por conta aí da sua fórmula avançada, né, ele vai proporcionar pra você um emagrecimento de forma rápida, saudável e definitiva, que acredito que seja o que você mais busca aí hoje em dia, né, sem ficar mais uma vez naquele efeito sanfona de engorda e emagrece sem resultado duradouro. E agora vamos fazer um combinado aqui? Bom, acredito que se você vá se propor a entrar lá no site, comprar, investir nesse produto, você queira ter resultado, certo? E pra isso, gente, é importante você fazer o tratamento certinho, tá? Senão, um, você vai jogar o seu dinheiro no lixo, e dois, você vai se frustrar mais uma vez porque não vai ter resultado. Então, precisa fazer o tratamento certinho. Fazendo isso, seguindo as diquinhas aqui que eu te passei, eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados, assim como milhares de pessoas que já vêm utilizando o produto e tendo resultados bem legais, tá? Então, é bem simples, precisa tomar ali 20 gotinhas durante o dia, então 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à tarde ou à noite. Fazendo isso, tenho certeza que o seu resultado vai vir aí rapidamente, em poucas semanas você já vai conseguir ver muita diferença no seu corpo. E, gente, vamos ser razoáveis, né? Se você precisa perder aí um, dois, três quilinhos, talvez seja interessante aí fazer o tratamento de um mês. Mas se você precisa eliminar mais peso, o ideal, gente, é que você faça o tratamento aí de três, cinco meses, tá? Assim você vai conseguir ter resultados mais significativos, mais duradouros, e eu tenho certeza que você vai chegar no seu objetivo dessa forma, beleza? E o mais importante, gente, tem garantia esse produto, tá? Então, a importância também de comprar no site oficial. Você tem 30 dias de garantia, então se você não quiser mais o produto, não estiver satisfeito, enfim, você tem aí a garantia do seu dinheiro de volta. Mas, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar as informações necessárias, tirado aí as suas principais dúvidas. Qual é a coisa? Também pode deixar um comentário aqui que a gente vai conversando. Entra lá no site oficial, dá uma olhadinha, tem bastante informação legal. Foca no teu resultado, faz o seu tratamento certinho, não fica se comparando aí com o corpo da amiguinha, enfim. Cada um tem o seu resultado, cada organismo reage de uma forma. Tem muitos fatores que interferem aí, alimentação, atividade física, enfim. Então, foca no teu resultado que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? Então, é isso, gente. Obrigada. Lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição e nos comentários, pra você conseguir fazer sua compra aí e receber o produto original com total segurança, beleza? Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada e até a próxima.